Na tarde de hoje, a Polícia Militar foi acionada por médicos do Hospital Municipal por causa de uma ocorrência grave. Uma gestante de 23 anos deu entrada na unidade de emergência sentindo fortes dores no abdômen. A suspeita é que o aborto é que tenha ocorrido um aborto e tenha sido provocado por ingestão de medicamentos. Em nota, a Prefeitura de Governador Valadares informou que a paciente é da cidade de Frenocêncio e que deu entrada na unidade com um feto de 32 semanas em óbito. Diante desta situação, a equipe médica do Hospital Municipal acionou a PM para fazer um boletim de ocorrência e encaminhar o corpo da criança para o IML. A mãe, em depoimento à polícia, assumiu que havia ingerido medicação para provocar o aborto. Ela permanece internada sob escolta até receber alta para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil.